Eu digo, meu Deus, ela nunca falou nada, ele disse, não, ela tentou ser delegada, mas ela não é muito inteligente, então ela não passou no teste, aí veio ser polícia do serviço secreto, quer dizer, ela é informante dos brasileiros que vivem na Bélgica, sem papel. Que caracetada, olha só. Não fiquei para morrer. Porque eu tive aqui uma vez o chefe da segurança belga, que entrou aqui na minha casa, disfarçado de aluno, ele veio aqui na minha casa, e não sei se eu já contei isso, o cara se disfarçou de aluno e veio ter aula comigo de português. E o cara só falava, era uma época que eu trabalhava numa escola com os muçulmanos, que eram crianças muçulmanas, de 3 a 12 anos. E aí o serviço secreto belga deram em cima, e no telefone, se só faltava ouvir eles respirarem, arrotarem o tempo todo, sabe? E o cara veio aqui na minha casa. E aí? E eu descobri, eu segui ele e eu descobri, porque eu achei estranho, ele recebia telefonema o tempo todo e era conversas muito estranhas falando dos islamistas. Aí eu digo, como é que diabo de aluno é isso? O cara nem senta, senta, fica o tempo todo telefonando, eu digo, esse cara não é normal. Aí quando ele saiu, eu fui para a janela ver. Aí o cara entrou num carro com vidro fumê e com placa escondida, sabe? Aí eu disse, caraca, é polícia, o que é que esse cara quer na minha casa? Aí eu desci e com um chafé, um chafé que estava esperando ele aí. Aí eu digo, não é possível. Como é que você vê? Aí quando foi na aula seguinte, o cara veio, né? Aí comecei a dar aula e recebeu um telefonema. Ah, porque você está na missa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu digo, peraí, meu senhor, quem é você? Porque o senhor não aprende nada, nem senta, me paga 25 euros a hora para não aprender nada, tem algo estranho aí. E eu lhe segui, na semana passada eu lhe segui. Eu vi que tem um carro assim, assado e um chafé. Aí o cara riou, sentou. Eu digo, olha, primeiramente o senhor senta na minha casa. Sentou na minha frente. Aí eu disse, quem é o senhor? Aí ele disse, não, eu sou o chefe da segurança belga. O chefe da segurança belga, não mandou nenhum agente, ele veio direto. Aí eu digo, o que é que o senhor quer comigo? Aí ele disse, não, é porque eu queria que você soubesse, que os islamistas são muito perigosos, que não sei o que lá. Aí eu digo, o que tem a ver com os islamistas? Ah, mas você trabalha lá no bairro árabe, com criança árabe? Criança, de 3 a 12 anos, o senhor não vai me dizer que são islamistas? Aí ele disse, não, mas são perigosos, eu sei. Perigoso é o senhor, porque entrou na minha casa disfarçado de aluno. Meu Deus, hein? Cacetada, que história. E aí? Aí o cara disse, aí ele disse, é, mas eu trabalhei muito no Brasil, porque nós colaboramos com a luta antiterrorista. Aí eu digo, o senhor sabe que eu vim para cá, para a Bélgica, acusada de terrorista, porque não veio me dizer que chefe da segurança não sabe quem eu sou. que eu cheguei aqui, comezei lá da política. Então, o senhor sabe de tudo na minha vida, sei, até no dia que eu tenho espinha na cara, porque meu telefone aqui é tudo grampeado. Aí o cara, não, mas não, olha, tentou me dar dinheiro para o meu projeto. Sabe que eu fazia a Bienal de Aço Brasileiro de Bruxelas? Ele tentou dar dinheiro para esse projeto. Aí eu disse, o senhor bata no banco, porque é um projeto que eu tenho com a Embaixada do Brasil, que eu tenho com os ministérios belgas, com a prefeitura do meu bairro, e eu não posso receber dinheiro em mãos, tem que botar no banco. Aí o cara não botou, sabe? Aí eu achava tudo isso estranho. E aí o cara disse que tinha colaborado com a ditadura brasileira e que, na realidade, ele disse, olha, não, não pense que eu vim aqui invadir a sua casa, não sei o que lá. Aí eu disse, não, o senhor não, eu não estou pensando, eu estou vendo. O senhor invadiu a minha casa, está aqui sentado na minha cadeira. Então, o senhor vai ter que me explicar tudo isso. Sabe o que ele me contou? É uma coisa que eu fiquei muito chocada. O que ele falou? Ele disse, não, olha, a senhora conhece Joana Donato? Aí eu disse, conheço, uma pessoa muito bacana, é uma menina linda aqui, que vive aqui na Bélgica, que era muito linda, uma mulata assim do Rio, lindíssima, né? Aí eu disse, conheço, não sei o que. Aí ela disse, ela é polícia. Eu disse, ah, polícia? Eu disse, meu Deus, ela nunca falou nada. Aí ele disse, não, ela tentou ser delegada, mas ela não é muito inteligente, então ela não passou no teste. Aí veio ser polícia do serviço secreto. Quer dizer, ela é informante dos brasileiros que vivem na Bélgica, sem papo. Que cacetada, olha só. Não fiquei para morrer, porque eu adorava. E você gostava dela? Era legal? Era sua amiga? Ela era quase... Não era minha amiga, mas eu tinha encontrado com ela muitas vezes, ela estava sempre lá na embaixada, e eu era curadora lá da Casa do Brasil, então ela estava sempre lá. E tinha uma menina muito linda, muito bacana, muito inteligente, culta. Sabe de quem ela é filha? De quem? De João Donato. Nossa, que história. E era informante. Só fazer chorar de tristeza. E era informante da polícia belga, do seguissecrático belga. Nossa, que história. João Donato, para quem não sabe, é um dos gênios da música brasileira. Da Bossa Nova. O gênio da Bossa Nova, o cara que era admirado, inclusive, por João Gilberto. E esteve aqui, que eu assisti o concerto dele aqui. Meu Deus. Eu fiquei muito triste. E aí ela passava informação da comunidade brasileira. Aí eu digo, então ela está prejudicando a vida dos brasileiros. Inclusive, depois eu soube de um brasileiro amigo meu, que morava aqui, que ela prejudicou a vida dele. E aí eu disse para ele que era ela e acabou. Porque aí ele foi lá e falou com ele. E ele está escrevendo o livro, ele contou tudo isso. Por isso que eu não escrevi nada disso, porque ele está escrevendo. Aí ele conta a história toda, inclusive, como eu entrei para salvá-lo, porque ele disse que eu salvei ele realmente, entendeu? E o cara disse, não, ela não lhe denunciou, não, porque, inclusive, não tem nada a denunciar. Mas ela disse que você era uma pessoa muito inteligente, muito culta e que era uma líder da comunidade. Aí eu digo, e o que ela quer dizer com isso? Se ela acha que eu sou inteligente, que eu sou culta, que eu sou uma líder da comunidade, ela acha que o quê? Que eu iria trabalhar para o senhor? Aí ele disse, é, ela sugeriu isso. Eu digo, então, o senhor tem razão, ela não é inteligente, não, ela é muito burrinha. Porque o senhor está de um lado e eu estou do outro. E faça-me o favor, desapareça da minha vida e da minha casa. Eu trabalho lá com essas crianças e vou trabalhar até eu me aposentar. E ninguém vai me tirar daqui, sabe? Aí eu deixei de dar aula, Chico, porque Chico é o menino que foi prejudicado por ela. Eu deixei de dar aula de português. Prejudicado como? Como que ele foi prejudicado? Como ele foi prejudicado? Foi perseguido pelo serviço secreto durante mais de cinco anos. Ele estava já para... Mas o que fizeram com ele? Eu não posso contar muito, não, porque ele está contando o livro. Ele escreveu um livro, já está pronto o livro. Inviabilizaram a vida dele, não podia arrumar emprego. É esse tipo de coisa. Olha, acabaram com a vida dele. Ele ficou... Chegou um momento que ele estava estressadíssimo. Inclusive, começaram a atacá-lo perto da filha dele. Atacavam ele de dia e de noite. E a Joana foi morar junto da casa dele. No andar de cima. E ela passava todo dia dizendo que tem jeito aqui que tem que voltar para o Brasil, que é melhor voltar para o Brasil. E ele voltou. Mas antes de voltar, ele me deu um CD com toda a história. Inês, olha o que está acontecendo comigo. Eu digo, mas você devia ter dito isso antes. Porque essa menina se chama fulana de tal, é filha do João Donato. Você diga para ela que foi eu que falei. Toma, esses documentos que eu fui lá, encontrei com outra menina que era advogada e que sabia dos brasileiros que estavam sendo denunciados. E ela me deu uns documentos, aí eu entreguei para ele. Eu digo, você vai, entregue para ele. E diga que foi eu que mandei, que eu quero ver ela te incomodar mais ainda. Aí ela desapareceu. Nunca mais eu vi. Porque se queimou, não é? Se queimou. Que história. Muito bom ter ela. A menina linda, Kiko. Tu não imagina como ela era linda. Cacetada. Meu Deus do céu. Que história. Cacetada. Tchau, tchau.